Olá, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos! Eu sou Leny Almeida e estou voltando aqui com mais um vídeo e a receita de hoje é um pudim de abacaxi, uma receita gostosa, bem fácil de fazer, vai pouquíssimos ingredientes, não precisa ir ao forno, não vai leite condensado, não vai ovo, é uma receita bem fácil mesmo. Então gente, gostando de receitinhas assim fáceis como essa, deixa o seu joinha aí para fortalecer aqui o canal, inscreva-se se não forem inscritos e não esqueça de ativar o sininho para não perder nada do que eu postar por aqui. E se você ainda não me segue no Instagram, eu vou deixar o link e essa receita completa aí na descrição do vídeo. Vamos comigo preparar a receita de hoje, bora lá! Então pessoal, para começar a preparar a nossa sobremesa aqui de abacaxi, vamos começar com duas caixinhas sabor abacaxi, você pode usar a marca que você gosta, não importa a marca, sendo duas caixinhas é o suficiente. Então vamos precisar também de 200 ml de água, no meu caso a minha xícara tem 215, então vou usar 215 ml de água. Aqui no liquidificador vamos colocar a xícara de água, que é 215 ml e as duas gelatinas. Agora vamos bater essa primeira parte. Então gente, já bateu por um minuto, agora vou colocar duas caixinhas de creme de leite, 200 gramas cada. Pode ser a marca da sua preferência. Vamos bater por mais, aproximadamente um minuto e meio. Então gente, agora eu vou colocar um fiozinho de óleo aqui nessa forma. Pode colocar, não vai ficar com gosto, nem com cheiro de óleo. É só para ficar mais fácil de desenformar. Aí é só passar um papelzinho assim, ó, papel toalha, e espalhar por toda a forma. Não precisa ser exatamente nessa forma, você pode fazer na forma de alumínio, ou em qualquer um a outra que dá certo também. Então pessoal, aqui ó, bati por dois minutos. Vamos despejar aqui. Vamos levar lá no frizz por aproximadamente uma hora. Se for na geladeira, deixa por aproximadamente três horas. Assim que você sentir o que ficou firme, aí tá perfeito. Agora eu vou colocar um papel filme, cobrindo aqui por cima. Pronto, agora eu vou levar lá, pra depois a gente preparar a outra parte. Então gente, agora aqui ó, eu vou lavar muito bem o abacaxi. Esse aqui é o abacaxi pérola, mas você pode usar o Havaí também. E ele tem que estar assim, maduro. Bem bonito, né? E agora eu vou lavar, descascar e cortar. Eu vou cortar assim as pontinhas. Vou cortar aqui no meio. E vou tentar fazer assim, que eu gosto de descascar ele assim, bem rente com a casca. Essa casca aqui, como eu já tirei, ainda tem bastante popa ali, né? Como eu lavei muito bem, vou fazer um suco com ela. E aí, gente, eu já tô começando a partir aqui o abacaxi. Tô cortando ele com miolinho e tudo. Não tem problema, porque vai cozinhar ele, né? Então não tem problema nenhum. Tem que cortar ele pequenininho assim, ó. Então, gente, já tá aqui. Agora eu vou colocar uma xícara de açúcar. Esse aqui é o cristal, mas você pode usar o refinado. Então não precisa colocar água, porque o abacaxi já solta a água. Vou ligar aqui. Então a gente vai deixando ele cozinhar, até ele ficar bem amarelinho. Então a gente vai mexendo sempre, de vez em quando. Não precisa estar toda hora mexendo, não. Agora aqui eu vou só mexer aqui o açúcar. Pra misturar aqui com o abacaxi. Enquanto isso, a primeira parte já tá lá no congelador. Eu vou deixar lá aproximadamente uma hora. Aí depois eu vou ver se já tá firme. Tando firme já tiro. Deixo na geladeira um pouco embaixo, né? Pra depois a gente prosseguir aqui com a segunda parte. Olha aí, já tá começando a pegar a fervura. Então vamos deixar aí. Enquanto isso, vamos preparar a outra gelatina. Agora vamos dissolver aqui, ó. Três caixinhas de gelatina sabor abacaxi. Então vamos aqui. Esse aqui eu já tirei. Já tô tirando já aqui, ó. Então a gente já dissolveu muito bem. Agora eu vou colocar uma xícara de água bem gelada. Pronto, agora eu vou deixar reservando aqui. E vamos lá olhar o abacaxi lá no fogo. Olha aí, pessoal. Quanta água que soltou do abacaxi. Vocês viram que eu não coloquei nada de água. E olha só a quantidade de água, né? Agora vamos deixar aqui dar mais uma cozinhada. E reduzir um pouco essa água. Pra depois a gente prosseguir com a receita. Então, gente, olha aqui, ó. Já ficou pronto. Vou desligar. Pronto. Agora eu só vou deixar esfriar. Pra depois a gente colocar lá. Na... Por cima... Por cima do pudim lá. Que já tá quase pronto. Então vou deixar aqui esfriar. Depois a gente volta. Então, gente, olha aqui, ó. Olha aí, ó. O importante é tá assim, ó. Firme. Ficou firme assim. Tá perfeito. Eu deixei uma hora lá no frizz. E desci pra... Pra baixo. Pra geladeira que eu coloquei embaixo. Deixei por mais meia hora. E agora vamos colocar o abacaxi aqui. Então, agora vamos colocar... Olha assim, ó. Já tá frio já, né? O abacaxi já tá frio. Não pode colocar quente. Tem que ser assim, friozinho assim. Igual... Tá o creme, né? Aí vai ficar bem bonito na hora de desenformar. E eu vou despejar agora a gelatina que a gente fez, né? Já tá tudo frio. Coloquei tudo. Agora eu vou mexer assim pra se soltar do creme de baixo. Depois de pronto, eu volto aqui e vou mostrar pra vocês como que ela ficou. Então, até daqui a pouco. Então, pessoal, olha aqui. Vou tirar aqui. Olha aí, ó. Tá firme, ó. Firme mesmo. Ficou três horas ali na geladeira. Agora eu vou começar... Vou virar assim, ó. Pra gente ir descolando assim, ó. Olha aí como é que tá bem descolando. Então, vamos virar aqui no prato. Um, dois e... Colocar bem no centro, assim, pra não sair torto. Vamos lá. Olha aí, gente. Que lindo que ficou. Então, gente, chegou a hora boa. Então, vamos aqui, ó. Partir essa maravilha. Então, gente, olha que lindo que fica. Olha o pedaço. Que bonito, né? Vamos só sentir aqui a textura. Olha. Como que desliza. Olha aí. Esses pedacinhos aqui de abacaxi, com esse creme aqui, ó. Uma combinação perfeita. Então, gente, eu já tinha ali experimentado. Gente, confesso pra vocês que essa é a melhor sobremesa que eu fiz até agora. É uma sobremesa barata, né? Porque não precisa... Não vai leite condensado, porque leite condensado é um pouquinho mais caro. Só vai creme de leite e gelatina. Ficina uma receita gostosa e fácil e barata. Então, gente, gostando do vídeo, você já sabe. Deixa o seu gostei aí. Compartilha aí nas redes sociais, com os amigos, com toda a sua família. E é isso. Obrigada a todos vocês que me assistiram até aqui. Um grande beijo pra todos que tá aí ligadinho. Todos os meus inscritos. E eu vou ficar aqui só saboreando. Então, ó. Beijos. Tchau. Que delícia, gente, ó. Hum.